E aproveitamos e conciliamos a agenda aqui na cidade de Blumenau junto com o PSD onde apresentamos ontem os pré-candidatos a vereadores e da mesma maneira também, oficialmente e publicamente, o PSD abre mão de ter candidato, o pré-candidato a prefeito e dedica todo o apoio àquele que nós acreditamos, que representa o perfil da direita catarinense. Os conceitos que nós defendemos e entendemos que o doutor Tramontinho é a essência daquilo que nós acreditamos, aquilo que o presidente Bolsonaro acredita e defende, que não é uma sigla, não é um número, não é um partido, é a essência e o doutor Tramontinho é aquilo que nós acreditamos por isso. O PSD acabou dedicando e hoje já oficialmente é o nosso pré-candidato a prefeito do PSD, o doutor Tramontinho aqui na cidade de Blumenau.